A concepção bolivariana, ela naturalmente é da pátria grande, mas também de uma república em que caibam todos, que é tudo que nós não temos. A própria classe dominante latino-americana, a fração comercial, a fração financeira que já estava ali, vinculada aos bancos ingleses, já sabotaram na raiz a proposta bolivariana, que é uma proposta extraordinária. Aqui no Brasil, a ignorância sobre causas próprias e alheias é que faz com que o bolivarianismo seja algo estranho aqui. E obviamente que é parte constitutiva da nossa herança, do nosso presente. Então, a despeito das determinações históricas que o Michael levantou aqui, não há que cair no conto segundo a qual esse atavismo determina a vida. A escravidão não determina a miséria. Como a falta de soberania não determina a dependência, porque os Estados Unidos foram colônias e tiveram um país escravocrata durante décadas e décadas, e leis discriminatórias de Incraw até a década de 60, e não obstante é uma potência imperialista, isso tem a ver com o mecanismo geral de desenvolvimento capitalista. As determinações históricas, repito, existem. Não há um atavismo aí que faz com que o Brasil tenha essa configuração. Então, o Estado no Brasil, ele distoou dos países latino-americanos na época de Bolívar, porque ele assumiu a forma de um império, enquanto os países latino-americanos estavam em república. Segundo, o nosso processo de independência foi um acordo com a família real portuguesa, e enquanto na Argentina, para dar um exemplo, na Venezuela, mesmo na Bolívia, foram guerras de independência no México, guerras de independência extraordinárias. E quanto maior o conflito, mais democrático foi o Estado. Porque isso tem a ver o Estado, nós temos que ter uma reflexão que o Estado é, como disse Marx, o comitê de negócios da burguesia. Mas o Estado é, sobretudo, a representação das classes sociais. E naqueles países onde as guerras de independência foram mais agudas, e naturalmente foram mais agudas sob o comando de Simão Bolívar, e no caso do México, de 1810 e 1820, um processo extraordinário, permitiu que as classes subalternas colocassem o seu bafo na cena histórica, e aparecessem em confeição própria e independente. E é isso que é a péssima tradição brasileira. A tradição brasileira é de acordo por cima, de governos de conciliação, e, portanto, o desespero, a miséria, e sobretudo a energia das classes populares para parir o futuro e construir um presente novo, estão sempre abafadas, em nome de um ou de outro interesse. Mas sempre contemplando os interesses estratégicos das classes dominantes e, na atualidade, do imperialismo estadunidense.